Vamos tocar o Natan, autoriza o árbitro, é a estreia do maior campeão, é o Corinthians em campo aqui em Anaraquara, grupo 17 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bola rolando pra você, ligado aqui no canal Campe. ... de ônibus ontem, então pessoal, alguns devem estar meio cansados aí. Olha o Fabrício Oia pegou de primeira, bateu firme pro gol, ele deu, na verdade ele deu uma ajeitadinha antes, ó. O toque do Natan, ele no primeiro toque... Aí o Rafael Bilu, rabisca pra cima da defesa, acelera, grande lance no Rafael Bilu, bateu, rasteirinho, caiu ali o Klemmer e praticou a defesa. Olha o toque do Vitinho de calcanhar pro Carlos Augusto, sobrou no Vitinho de primeira, jogou longe. Carlos Augusto, boa finta, boa jogada. Fazendo a finta em cima do Rafinha, fazendo a finta em cima do Patrick, grande lance no Carlos Augusto. E o Natan, na verdade, coloca a perna pra escorar, que jogadaça do Carlos Augusto. Veja outra vez, ó. E o que faz... Partiu, camisa 10, cruzamento, bala fechado, toque de cabeça pra linha de fundo, quem desviou foi o Wender. Camisa meia dúzia, vamos ver a posição. Corinthians agora do outro lado com o Samuel. Aí o Lucas Minelli. Com o Fabrício Oia, com o Vitinho, arrumou pra bater, tocou no Natan. Grande tabela, apitou o primeiro do Vitinho. Clemer! Clemer evita o primeiro gol. Ricaixeio, o dia que vai pra bola, Fabrício Oia. Cruzamento do Samuel, bola pelo alto, zumbiu o João de cabeça! Gol! Capitão do Fantanão, hein? Capitão dela, né? É isso aí. E aqui vem Corinthians com o Rafael Bilu, cortou, bateu no canto, na trave! E o Vitinho entrou ali pra escorar, pra ajudar a empurrar a bola pra dentro do gol. Ele não tocou na bola, ela bateu na trave. Fazer a defesa. Vira no Lucas Minelli, abre mais ainda a jogada, alarga o campo aqui pro Samuel. Cruzamento pro Natan, não deu, tocou o Vitinho, pra fora! Não deu pro Natan. Posição do Natan, ele coloca a perna à frente, o Vitinho acompanha. De novo o cruzamento. Agora a abertura aqui pro Samuel. Vai pra área o William, cruzamento é pra ele. Errou a cabeçada, sobrou pro William! Gol! É de William! Tcharam!